É boy, é boy É boy, é boy Um cavaleiro que foge no meio da noite No meio da chuva, turisco e tubão No brilho do raio, no cavalo paio, na escuridão Voando, aboiando, no cavalo alado Levando seu gado pro reino encantado Já velho, cansado, marcado, ferrado No seu coração É boy, é boy É boy, é boy É boy, é boy É o forró mais triste com o leite Errou, errou No forró do Beliguinho No forró do Beliguinho E só se vê, aquele vai, aquele vem Forró pra cá, forró pra lá e lá não sossega ninguém E só se vê, aquele vai, aquele vem Forró pra cá, forró pra lá e lá não sossega ninguém No meu cratinho Que forró pra cá, forró pra cá, forró pra cá Mexe no giriguinho Dó, 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 dó Bozeiro só faz dó 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 Dó, dó, dó Obrigado.